Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na cidade de Itapira, interior de São Paulo. Eu estou aqui em um dos pontos altos da cidade e vou mostrar um pouco da cidade para vocês em um mirante que existe aqui na cidade. Então vamos acompanhar a partir de agora um pouco da cidade de Itapira, interior de São Paulo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram, nós estamos aqui na cidade de Itapira, interior de São Paulo. Nós estamos aqui nessa praça que tem esse monumento em homenagem à cidade, homenagem aos 500 anos do Brasil. Quando o Brasil fez 500 anos, né gente? Olha só. Ali no fundo tem uma fonte nessa praça aqui. Embora a fonte está desligada, sem água, né? Economizar água, né? Olha aí. Muitos coqueiros. E a gente está aqui, nessa rua de Itapira, mostrando para vocês um pouquinho. E aqui, a gente vai mostrar esse outro monumento aqui, como eu falei para vocês. E aqui, gente, dá para ver a cidade de Itapira praticamente quase inteira, né? Está vendo? A gente está em um ponto alto. Ali na frente tem um mirante, muitas árvores. E aqui dá para ver a cidade, ó. É uma cidade mediana em termos populacionais. Tem cerca de aproximadamente 70 mil habitantes. Não é aquela cidade grande, mas também não é aquela cidade muito pequena. Fica no interior de São Paulo e Itapira. Olha, nós estamos próximo a Campinas. Nós estamos a uma hora de Campinas e Itapira. E ela fica cerca de duas horas de São Paulo, capital, ó. Olha aí. E a gente vai mostrar agora o mirante de Itapira para vocês. E agora nós estamos chegando aqui nesse mirante, né? É uma espécie de mirante, olha só. Tem um símbolo aqui. Não sei exatamente o que significa. Esse símbolo aqui. Embora está debaixo de uma árvore, mas está bem pichado, né, gente? Olha só como que está. O mirante aqui de Itapira. Bastante sujo, né? As pessoas jogam lixo aqui, infelizmente, né? E tem essa árvore. Muito lixo, olha como vocês estão vendo. Mas são as próprias pessoas que jogam, né? E aqui, gente, dá para ver praticamente parte da cidade, olha só. Tem uma concha ali, acho que é alguma coisa. Não sei exatamente o que é. Não dá para saber, né? Porque quem não mora aqui não sabe. Olha aí, agora aí a gente consegue ver a cidade, pessoal, ó. A cidade quase inteira. Estão vendo? Olha Itapira um pouquinho para vocês. E aqui tem muita árvore nessa região, ó. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.